Música 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 na hora do que passar? Fui, você vai ver se o que você quer que faça? Vai ficar até você não acima E vamos ter uma mão eu vou olhar para você e hidratura e eu iria pra muita dor a umas três coisas para tirar uma coisa a mais quatro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. O que é isso? A gente pode me matar! A gente pode matar! A gente pode... Não, não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora! Ainda não. Está tranquilo? A gente vai lá. Bem, está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Eu estou muito feliz! Ainda não, eu tenho apenas liga! Eu estou muito feliz! Eu estou muito feliz! Você está me a frente, eu estou muito feliz. Você está me a tornar um bairro? Você está me a frente! Eu estou bem feliz! Eu estou muito feliz! Eu estou muito feliz! Eu não estou muito feliz! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que faz de mim? Parfim! Mãe, não se sento agora. Vamos lá. 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 vamos praратa nos vamos por aqui vamos por aqui vamos 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 O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?